Isso é um sonho, é um sonho que eu carrego comigo há muitos anos. Quando fui governador por dez dias, em 2009, quando eu era presidente da Assembleia, eu tive a oportunidade de mexer com alguma coisa nesse sentido. Mas fazer um projeto com essa envergadura, com essa abrangência, só se fosse governador. Senão ninguém, é muito difícil, porque ninguém fez até hoje, no Brasil governador nenhum fez isso. Dá uma prioridade absoluta para a educação. É um projeto revolucionário, nós vamos ser case nacional, eu não tenho dúvida disso. Então, eu estou muito feliz, quero agradecer todos os deputados, todos os deputados que votaram, as negociações, o presidente Mauro, todos os deputados, todos os líderes. A negociação que foi construída, conversando com a CAF, conversando com as universidades privadas também, nunca foi a intenção em prejudicar as privadas, até porque eles ganharam, aumentaram o percentual. Então, é uma vitória da educação. Hoje, o catarinense, de verdade, vai poder bater no peito e fazer a sua universidade, aquela do coração dele, aquela do desejo dele, não aquela que ele pode pagar. Eu falo isso com muita alegria, porque eu sei, eu sei da própria pele, o que é fazer uma faculdade sem ter condições de pagar. Passando cheque predatado, pedindo para segurar mais um pouco. E muitas pessoas frustradas existem porque não puderam fazer a faculdade que sonhavam. Então, eu estou muito feliz. Hoje é um dia maravilhoso, é um dia que vai marcar, não só o meu governo, mas a história de Santa Catarina.